Cadê o bracinho lá em cima, Aracaju? Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Como antigamente! Calcinha preta Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Naquele cantinho gostoso Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Cadê vocês? Aracaju se acorda viajar no céu Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tonta o seu corpo e viaja no céu Agora cadeira, Aracaju! Cadeira, Aracaju! Na forma da moça! Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, que esse amor não vai Quem ama a calcinha preta aí Faz o coração, vai! Faz o coração, faz o coração Você é o sonho lindo que eu sonhei Você é o sonho lindo que eu sonhei Você é o sonho lindo e agora? Você é o sonho lindo que eu sonhei Com você é bom demais Com você é bom demais Com você é bom demais Ai, eu fico louca Louca por... Só você se eu sonhar com você Fazer amor com você Sem ti Cadê a roupa? Você é o sonho lindo que eu sonhei Gosto quando... Ai, eu fico louca Aracaju vai cantar comigo Eu quero ouvir! Vem beijar minha boca Vem me deixar louca Faz amor comigo, quer deixar Nesse amor bandido entre eu e você Vem beijar minha boca Vem me deixar louca Vem me enlouquecer Faz amor comigo Nesse amor bandido entre eu e você E aí, bebê? Só eu e você Vocês mandem! A gente uma desce! Vai! E o Brasil canta lá Eu te amei demais Diz assim, vem Amor demais Diz Que te amei demais Foi assim E ela ia dizer E eu me perdi Louca Foi a morte mais louca por ti A morte mais Lembro dos momentos Que te amei demais Foi assim Só nas mães da praia E eu me perdi Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Louca por ti Louca por ti Amor demais Amor demais Vem Lembra Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Louca por ti Louca por ti Louca por ti Cadê o gritinho forte da galera? Linda do mundo Louca por ti 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 Cadê o bracinho lá em cima? Maracajú Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Como antigamente Calcinha preta Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Naquele cantinho gostoso Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Cadê vocês? Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo e viajar no céu Agora cadeira caju Cadeira caju na forma da moça Vem me amar Vem me amar Que esse amor não vai Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que esse amor não vai Quem ama a calcinha preta aí Faz o coração, vai Faz o coração, faz o coração Você é o sonho lindo que eu sonhei Você é o sonho lindo que eu sonhei Você é o sonho lindo e agora Vocês pediram, não foi? A gente é o bebê Com você é bom demais Com você é bom demais Mas o quê? Que eu gosto Gosto quando Ai, eu fico louca Louca é tu Só você se cantando Com você Fazer amor Com você Com você Com você Com você Com você Gosto quando Ai, eu fico louca Aracaju vai cantar comigo Eu quero ouvir Vem beijar minha boca Vem me deixar louca Faz amor Com você Com você Vem me deixar Nesse amor Bandido Entre eu e você Vem beijar minha boca Vem me deixar louca Vem me enlouquecer Faz amor Ruminho Nesse amor Bandido Entre eu e você E aí, bebê Só eu e você Vocês bebem A gente obedece Vem Depois eu vou Selecionar E quem quisesse Selecionar Dá e apresentar Proposta Para ela Seleciona E coisa de um tempo Também E faz coisa Beleza Vamos entrar A primeira situação Vai no final de semana Aí tem que viver com ela Vai no final de semana Vai no final de semana Aí eu vou me conectar Aí eu vou me conectar Pronto, quer ligar? Pronto, querido 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 Se eu tivesse que falar com a Paulinha quando ela tinha 12 anos, eu teria dito a ela Vá que sua história vai ser linda Eu não me arrependo de nada Então eu tive um grande fã Eu acho que o Brasil inteiro já sabe dessa história, que foi meu pai Esse sim, na época, em 1992 91, pra bem dizer Aí você tem uma filha e simplesmente você vê que ela tinha um certo talento Gostava de cantar em circo, karaokê, ganhava bola, ganhava bonecos Aí simplesmente ela olha assim, um artista baiana, que na época era Daniela Mercury Quero ser cantora E desde criancinha que eu cantava no coral da igreja, no colégio Então eu olhei pra ele, foi numa gincana Aí eu olhei pra meu pai, eu disse Pai, eu sei cantar, me ajude Aí ele olhou Você tem certeza que você quer seguir isso? Eu disse, eu tenho Ele disse, não vai ser fácil não, porque a gente não tem dinheiro E foi aí Fomos os dois e foi aí onde deu essa história E ele disse, não é por aí, é por aqui Se ligue que ele sentiu um jeito alegre O meu jeito alegre, assim, eu puxei muito esse lado dele Então, quando foi com 15 anos, eu fui, já saiu o sol Foi aí onde eu conheci Daniela de Al A gente fez a banda Panela de Barro, junto com o Cid Natureza Não, antes eu tive Paulinha Belha e Banda Flor de Mel E teve também Paulinha Belha e Banda Furacão Mas nessa época eu já tinha 19 Aí eu disse, caramba Mas chegou o convite pra bendita calcinha preta Daniela de Al já tava lá Aí, vamos, vamos pro seu lugar aqui Você quer Aí, por causa de uma frase Fá em busca dos seus sonhos Daquilo ali tocou o meu coração Porque eu devo incentivar as pessoas Pra não desistirem dos seus sonhos Eu incentivo Porque todos nós Estamos aqui na Terra Com uma só finalidade Tenha-nos feliz Ninguém tem o direito de dizer Que você não pode ser feliz Vá em busca dos seus sonhos Confie no Pai Pegue na mão dele E vá Vai dar certo É isso aí Vá